Muito bem, gente, nós estamos aí com o tema do retiro de, com base em Atos 13 e 36, que fala que Davi serviu a sua própria geração. E com base nesse tema, eu gostaria de explorar um pouquinho o momento que Davi passa o bastão para o seu filho Salomão, que é a sua próxima geração, para que Salomão pudesse dar continuidade no legado e construísse o tempo. E nós vamos passear um pouquinho em 1ª Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29, para a gente ver esse momento que Davi passa o bastão para Salomão, dar continuidade nesse legado. Então, 1ª Crônicas, capítulo 28, versículo 1 e 2, diz o seguinte, Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel. Vamos pular para o versículo 2. Versículo 2. Gente, o que que está acontecendo aqui? Davi queria o quê? Construir o templo, sim ou não? Sim. E aí Deus disse o quê para ele? Não, não. Vai ser seu filho que vai construir. E ele chamou todo o povo de Israel e contou isso para os filhos de Israel. É isso que nós lemos aqui nesses primeiros versículos de 1ª Crônicas, capítulo 28. E a partir desse momento, Davi dá algumas instruções bem específicas para Salomão construir o templo e dar continuidade nesse legado. E eu gostaria de extrair aqui quatro instruções que Davi dá para seu filho Salomão dar continuidade nesse legado e edificar a casa do Senhor. Amém? As quatro instruções são a planta da casa de Deus. A segunda é ser forte e corajoso. A terceira é coração íntegro. E a quarta é cumprir o chamado. Amém? Tá para essa introdução? Vamos entrar. Tá rápido? Desculpa. Tem que acelerar o negócio aqui. Até que horas que eu tenho? 11 e 20? Mais um pouquinho? Então, as quatro instruções são a planta da casa de Deus, que está no versículo 12, de 1ª Crônicas, capítulo 28. A planta da casa de Deus é a primeira. Segunda. Ser forte e corajoso. Verso 20, 1ª Crônicas, capítulo 28, versículo 20. A segunda é a instrução que eu quero extrair aqui e tentar explorar um pouquinho com vocês essa manhã. Versículo 20. A segunda é ser forte e corajoso. Tá? A terceira é coração íntegro. Verso 9. 1ª Crônicas, capítulo 28, versículo 9. É a terceira instrução. Coração íntegro. E a quarta e última, cumprir o chamado. Que está em 1ª Crônicas, capítulo 29, versículo 1. É a quarta instrução. Cumprir o chamado. 1ª Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Amém? Deu certo aí? Muito bem. Dada essa introdução, vamos entrar então, ou tentar, se não der tempo, corta também, tá? A primeira instrução aqui. A planta da casa de Deus. Verso 12. 1ª Crônicas, capítulo 28, versículo 12. Diz o seguinte. Gente, também a planta de tudo que tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e todas as câmeras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Gente, então aqui, Davi passou para Salomão a planta do templo. Para que sirva de referência, para que sirva de ponto estável, para que Salomão soubesse os detalhes e aquilo que ele tinha que fazer. Salomão não precisava ser original. Ele precisava ser fiel. Amém? Gente, nós sabemos que nos dias de hoje, o templo, a casa de Deus, somos nós. A igreja. E a igreja, ela também tem uma planta. Você, quando vai construir uma casa, você pede para um arquiteto desenhar a planta e entrega para o mestre de obras. E vai viajar. E muito tempo depois você volta, a casa está pronta. Mas aí o pedreiro decidiu mudar a sala de lugar. O quarto, ele colocou lá do outro lado, a cozinha. A janela, ele mudou de lugar. O que você falaria? Para esse tempo e eu. Da mesma forma, irmãos, nós, os edificadores da igreja, também temos que ser absolutamente fiéis à planta. Amém? Amém. Muito bem. Então, eu gostaria de fazer uma pequena revisão daquilo que nós temos aprendido com os nossos pais na fé. Sobre a planta da igreja. E eu extraí aqui um trechinho de uma mensagem de um irmão da Argentina, chamado Jorge Retirano. Onde ele descreve com muita graça o que é igreja. Igreja não é um edifício material de tijolos e cimento. É uma comunidade formada por pessoas redimidas pelo sangue do cordeiro. De modo que nós não vamos na igreja. Nós somos uma igreja. Amém? Então, se você ainda fala, eu moro aos quatro quarteirões da igreja. Eu esqueci minha carteira da igreja. Eu proponho que você mude a sua frase. E nós podemos usar a atividade de dizer, eu vou para o prédio, salão, galpão, reunião, encontro. Você imagina se Pedro, o apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora. Oi Pedro, muito prazer. Meu nome é Márcio. Oi Márcio, muito prazer. Pedro, eu tenho uma nozidade para te contar. Nós estamos pintando a igreja. Pintando a igreja, Márcio. Ah, já sei. As irmãs estão na frente do espelho se maquiando. É isso que é pintar a igreja? Porque na cabeça deles, eles jamais imaginaram que um dia a gente ia chamar o prédio de igreja. Porque eles aprenderam direto com o emissor, dos emissores, que igrejas são pessoas que foram regeneradas pelo novo acidente. Quando se arrependeram, foram batizadas e receberam o Espírito Santo. A igreja não é uma instituição humana de caráter jurídico legal. É as famílias de Deus. Não é uma terminação ou associação civil ou religiosa. A igreja não pertence ao Papa, nem aos pastores e nem aos apóstolos. A igreja tem um só dono. A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. A natureza original da igreja não tem nome próprio, é simplesmente igreja. A única distinção que a Bíblia faz de igreja é geográfica. A igreja que estava em Jerusalém. A igreja que estava na cidade de Antioquia. A igreja que estava na cidade de Corinto. A igreja que estava na cidade de Éfeso. A igreja que estava na cidade de Jerusalém, por exemplo, tinha doze apóstolos. Mas cada apóstolo não edificava a sua denominação particular e independente uma da outra. Os doze formavam a única liderança da única igreja que tinha aquela cidade. Você imagina se Paulo, apóstolo, estivesse aqui do meu lado agora. Oi Paulo, muito prazer. Não é, Márcio? Oi Márcio, muito prazer. Paulo, eu tenho uma pergunta. Que igreja você vai? Ele me diria, existe outra? De apó. Tinha de Cefas também? Tinha de Cefas também. Nós não somos responsáveis, irmãos, pela divisão da igreja. Nós somos herdeiros. E apesar disso, nós somos responsáveis por não perpetuar a divisão da igreja na nossa geração. O meio contaminou a mensagem. E Deus quer levantar uma geração que não tolera a divisão. Aleluia. Glória a Deus. Então você diz, eu tenho que em nome do Senhor Jesus, Deus vai levantar homens e mulheres aqui, intolerantes à divisão. Homens de unidade, de aliança. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus, que sabe se relacionar, que tem flexibilidade, amor. Unidade do Espírito, o ritmo da paz. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. O discernimento que Paulo tinha. Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Havia sido um dos homens mais usados por Deus para entender o Evangelho e fundar a igreja em muitas cidades e nações do Império Romano. Tinha dons e virtudes ministeriais excepcionais. E apesar disso, jamais lhe ocorreu a possibilidade de fundar uma denominação e chamá-la de algo assim como Associação Internacional de Igrejas do Apóstolo Paulo. Ele poderia ter tido a maior denominação de sua época. Por que não fez isso? A resposta é muito simples. Deus havia revelado a ele um mistério de sua vontade, que é reunir todas as coisas debaixo de uma só cabeça. Jesus Cristo, e não de Paulo. Paulo sabia que o fundamento da igreja era Jesus Cristo, e não um apóstolo. Paulo registrava sobre esse único fundamento. Paulo era consciente que a igreja pertence a Deus. Paulo se fazia servo da igreja, e não o Senhor. Paulo sabia que apropriar-se das igrejas fundadas por ele seria uma traição contra Jesus Cristo. Efésios 1, 9 e 10 diz, Desfeitando-nos o mistério de sua vontade, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, dos céus como a da terra. Colossenses 1, 18 diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja. 2 Coríntios 11, 2 diz, Porque zelo por vós, como zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. Amém, meus irmãos? A plenita da igreja. Nós precisamos ser absolutamente fieles ao que nós temos aprendido. O que mais nós temos aprendido a respeito da edificação da igreja? Eu chamo de verdades revestidas de um caráter fundamental, que se constitui para nós como um ponto estável. Na pandemia, a gente participou daquela reunião da AFI, online, e aquele evangelista italiano, ele estava contando que na Europa, a igreja tinha perdido as verdades bíblicas como seu ponto estável. Agora, aquilo que sempre foi absoluto para aqueles irmãos, já era reativo. Eles perderam a verdade bíblica como ponto estável. E a igreja da Europa estava se perdendo. Mas, irmãos, a verdade bíblica continua sendo o nosso ponto estável. A vida e a obra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quais verdades bíblicas nós temos aprendido? O propósito eterno de Deus e a queda do homem em pecado? A vida e obra do Senhor Jesus Cristo. O novo nascimento através do arrependimento, do batismo, e receber o Espírito Santo. Um pequeno resumo das verdades que tem servido para nós como ponto estável. Segundo, ser forte e corajoso. Verso 20. Primeira crônica, capítulo 28, versículo 20. Ser forte e corajoso. Diz que Davi assabonou o seu filho. Ser forte e... Corajoso. Muxou de novo. Para ficar marcado. Quer repetir comigo? Ser forte e corajoso. Ser forte. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado? Ser forte e corajoso. Irmãos, eu tenho meditado muito nessa palavra sobre ser forte e corajoso na nossa geração. Por quê? Por causa da seguinte problemática que eu observei. Se nós, irmãos, olha só. Se nós acreditarmos que tudo que Deus tem para nós é sucesso, bem-estar e sensações agradáveis, nós não saberemos lidar com um dia difícil. Então, irmãos, é um grande engano, um grande engano, um grande engano que nos promete um mundo fácil, gostosinho, cheio de sensações agradáveis para viver no dia de amanhã. Não é sobre buscarmos uma espiritualidade para que no dia de amanhã a gente tenha um mundo gostosinho. É sobre nós nos tornarmos as pessoas que o mundo precisa, fortes e corajosos. Eu gosto muito de uma frase do Lirigam que diz assim, coragem é contagiosa. Quando um homem valente permanece firme, os outros também endurecem. Então, irmãos, nós não podemos viver aqui na Terra com uma mentalidade escapista. O que é uma mentalidade escapista? É buscar a Deus para escapar das dificuldades da vida. Não, nós não buscamos a Deus para escapar das dificuldades da vida. Nós buscamos a Deus para nos fortalecer, para enfrentar as dificuldades da vida. Nós vamos nos enfrentar. Se nós não enfrentarmos, a gente corre o perigo de nos tornarmos aquilo que eu chamo de geração Peter Pan. Lembra? Não tinha o desenho? Qual era o problema do Peter Pan? Ele tinha medo de amadurecer. Por quê? Porque ele não queria enfrentar as responsabilidades da vida adulta. Então, ele criou um universo paralelo chamado Terra do Nunca. Onde ele poderia ser criança para sempre, chupar pirulito para sempre com seus amigos. E esse que não aparecia de capitão querido. Acho que lá ele, ele se tratava de repente, né? Da Terra do Nunca. Tinha inimigo até lá. Não dava para escapar. Então, irmãos, nós não podemos ter essa geração Peter Pan. Tem muita gente que fala assim, ó. Ah, eu tenho tanta saudade de quando eu era criança. Sabe por que eu tenho saudade de quando eu era criança? Porque eu não precisava enfrentar as responsabilidades da vida adulta. Lembra do texto de Eclesiastes? Não diga que os dias anteriores são melhores do que hoje. Porque eu tenho saudade de quando eu era criança. Por quê? Porque quem tem saudade da infância é porque não quer enfrentar as dificuldades da vida adulta. As responsabilidades da vida adulta. E nós precisamos enfrentar. Não tem jeito. Para isso, nós precisamos nos tornar fortes e corajosos. O menino vive por seus sentimentos. O adulto vive por seus deveres. Eu já vi muita gente falando assim, Márcio, quando eu nasci de novo, parece que a especulação piorou. As coisas ficam mais difíceis. Por quê? Galá, lá 5, 16 espíritos. Lá, sabe, tinha uma luta, uma guerra. Começou uma guerra entre a carne e o espírito. Essa guerra nós nunca tivemos antes de nascer de novo. Começou agora. A hora que a gente passou pelo novo nascimento, o Espírito Santo tritou dentro de você, começou a lutar contra a carne, e a carne começou a lutar contra o espírito. Essa guerra você nunca teve antes. A carne vencia todas. Nós éramos escravos, não tinha chance nenhuma. O time do espírito nem entrava em campo. Mas a partir do momento que o espírito se abertou dentro de nós, ele começou uma guerra. E essa guerra é nova para nós. E às vezes a gente fica assustado. Não sabe o que fazer, o que está acontecendo dentro de mim. Uma guerra entre a carne e o espírito. Escreve isso. A tua carne vive de sentimentos. O espírito vive de confissões. São dois leões. Qual você alimentar vai ganhar? Esse é o predigo do Leicote. Então, o que nós temos que fazer? Cortar o alimento do leão errado e alimentar o leão correto. O leão correto, ele vive o quê? De convicções. Márcio, onde que eu encontro essas convicções? Te dou cinco lugares para você encontrar essas convicções que nós temos aprendido. Palavra de Deus, oração, jejum, adoração e comunhão com os irmãos. Então, a igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Igrejas são pessoas regeneradas pelo novo nascimento que se reúnem para fortalecer as convicções uns dos outros. Mas, Márcio, eu não sinto de orar. Eu não sinto de ler a vida. Eu não sinto de ir na reunião. O nome disso é autossabotagem. Mas, Márcio, se eu ir na reunião sem sentir, é hipocrisia. Não, irmão, você está confundindo as coisas. O nome disso não é hipocrisia. É senso de responsabilidade. Tinha uma época que eu trabalhava em uma empresa de tecnologia em Bahú. Eu tinha que acordar seis horas na manhã, pegar um ano e usar sete para entrar às oito. Olha para a minha cara. Você acha que eu sentia de acordar seis horas na manhã todo dia? Eu não, irmão. Eu sentia de dormir até meio dia. Mas eu nunca perdi um dia de emprego por causa desse sentimento. Ah, Márcio, isso é hipocrisia. Não, irmão. É senso de responsabilidade. Agora, por que nós somos tão responsáveis com a nossa vida profissional e tão irresponsáveis com a nossa vida espiritual? Se é que dá para separar uma coisa da outra? Irmãos, nós não vivemos por sentimentos. Nós vivemos por convicções. Amém, meus irmãos, mas acontece que o homem moderno, ele não gosta de viver por princípios. E de uma certa maneira, ele quer forçar o evangelho às suas necessidades, sendo que, na verdade, é o homem que deve satisfação a Deus e não Deus que deve satisfação ao povo. E quando nós desejamos um mundo que nos agrade, uma política que nos agrade, uma economia que nos agrade, um culto que nos agrade, sensações que nos agrade, e desejamos que a vida nos seja confortável, de uma maneira subjetiva, nós estamos dizendo que Deus precisa se adaptar ao que nós queremos. Mas se você olhar na geração antes da nossa, você vai perceber que o problema que eles viam na igreja, era a grande oportunidade deles, arregaçar a mão deles, trabalhar e servir a Deus. Mas o crente do dia de hoje, ele vai no culto, a palavra já que é que é legal, mas o departamento de crianças é fraquinho. Levanta a escola, levanta a cabeça e vai fora. Então, antigamente, os crentes não se lavaram as costas para a igreja, porque ela não funcionava do jeito que ele gostava. Porque aquilo que a igreja não funcionava bem, o crente da geração deles, encarava, olhava, como a grande oportunidade de servir a Deus. Então, eu acho que nos falta mais fida, sustância, caldo-grosso. A fida e a sustância que nos dá estrutura para suportar o sofrimento, nos falta nos dias de hoje. Maturidade é sacrifício, não é conveniência. E aí, por causa dessa tão grande fragilidade emocional, que é possível notar nessa geração, a gente acaba adaptando os cultos para agradar o homem caído que não suporta a cruz. Nós adaptamos os nossos cultos para agradar o homem caído que não suporta a cruz. E a mensagem subliminar por trás disso é o quê? Deixa o pecador quieto, não mexa com ele, porque Deus existe para ele. Deus não está aqui para me agradar, Deus está aqui para ser temido, reverenciado, honrado, adorado. Glória a Deus! E esse quadro da nossa geração está assim, por quê? Porque falta homens e mulheres de Deus que brigam, que produzem reformas, que confrontam, que geram conflitos. A falta de amor silencia o desconforto do conflito. Por quê? Qual é o contrário de amor? Não é ódio, é indiferença. Então, se eu não te amo, para mim é indiferente se você está bem ou se você está mal. Mas se eu te amo, eu vou produzir conflito. Irmão, não sai dessa, vamos! Vai falar para Lutero que a reforma foi falta de amor. Não foi! Lutero amava a igreja, ele lutou pela santidade da igreja. Então, irmãos, nós precisamos de pastores que nos façam nos sentir desconfortáveis com as nossas fraquezas. Não condenados. Por quê? Porque se os nossos líderes respeitarem demais os nossos limites, nós vamos criar pecados de extimação. Quem vai nos incomodar? Terceiro, coração ímparo, são 11 e 15. Terceiro, coração ímparo, primeira crônica, capítulo 28, versículo 9. Tu, meu filho, Saponão, conhece a Deus de teu pai e serve-o de coração ímparo. Quer repetir comigo para ficar marcado? Coração ímparo. Coração ímparo. Quando eu me converti, em 2004, na década passada... Duas décadas, meu Deus! Então, velho, duas décadas passadas, quando eu me converti, eu ia na adoração anticiculada todo ano. E eu ia lá e eu ficava espintado. Aleluiado. E eu via o Danio, o Asaf e o João ministrando. E eu sentava lá na frente, eu estava chorando. Deus, eu quero ser assim, eu queria ser uma foto. E eu via eles ministrando e eu não sabia que nem era. Não sabia nem a diferença que tiverem no pensamento. Um dia eu fui me aventurar, porque eu via o Asaf e o Danio ministrando no horror. Eu pegava o violão e eu não sabia tocar nada. Eu era totalmente assassinado. Aí eu falei assim, vou fazer ela de canto. Aí eu apiei o professor para fazer ela de canto. E aí eu falei assim, professor. Professor, como que nós vamos fazer isso? Vai me dar quatro aulas no mês. Aí depois, quando o final do mês eu te pago, é assim que nós vamos fazer? Ele falou assim, repente, Marcos. Eu só faço isso para quem não é crente. Mas por quê, professor? Porque os crentes são os meus piores pagadores. Você não é crente não, né, Marcos? Eu fico absurdo. Você já ficou absurdo? Olha o meu ameiro, irmão. Por quê, professor? Eu sou crente, então eu vou exigir o seu pagamento antecipado, depois de duas ou quatro horas. E aí eu comecei a perceber que faltava o coração íntegro, que tem uma vida em ordem. Os crentes têm que ter uma vida em ordem diante de Deus. Os discípulos de Jesus precisam estar com a vida em ordem diante de Deus. Não com dívida. Eu gosto muito do exemplo da igreja da cidade de Jerusalém, em Atos 2, do versículo 47, fala que a igreja louva a Deus. E caindo na graça, contando com a simpatia de todo o povo, Deus acrescentava dia a dia os que iam ser usados. E eu fui cavar um pouco profundo essa bala, vamos falar de ouro? Dessa palavra simpatia, vem do grego cais. Eu sei que a gente tem aprendido que cais é donos. Mas eu tenho um aplicativo aqui no UFB, que cais também significa exercer santa influência. Então a Bíblia está dizendo que a igreja exercia santa influência sobre os habitantes daquela cidade. Então quando fala que caia simpatia de todo o povo, não quer dizer que a igreja fazia manobras políticas para fazer o povo gostar dela, não. Está dizendo que a igreja exercia uma santa influência sobre os habitantes da cidade. Mas como que nós vamos exercer uma santa influência sobre os habitantes da nossa cidade? Se a gente fala palavrão, mente, pratica pirataria, não perdoa os outros, dirige sem carta, não paga as dívidas. Joga papel na mão, afura-se, faz pra mole, não piada, salta a cana. Não estuda. Não estuda. O que vocês acham? Isso tem a ver com integridade, irmãos? Sim ou não? O que vocês acham? Tem ou não? Integridade, coração e íntegro. Eu fui ter um discípulo procurar uma arma. Uma casa que ele estava buscando pra comprar e o corretor de móveis perguntou o que ele fazia e depois ele me perguntou e quando eu falei que eu era pastor, ele me ridicularizou. Deu risada, me mochou. Porque na cabeça dele, pastor, é sinônimo de morar um corrupto. Deu parasita. Mas Deus, ele quer recuperar a credibilidade da igreja. E nós somos os responsáveis por voltar a dar crédito para o Evangelho. Com o nosso estilo de vida. Nós somos os responsáveis por isso. Então nós não podemos ser uma vida dupla. Nós somos a igreja do domingo, mas também temos que ser a igreja da segunda. Sem vida dupla. Eu não posso dar uma espregadinha com o pecado e depois eu dou uma espregadinha com Deus. Eu dou uma espregadinha com o mundão e depois eu dou uma espregadinha com o Espírito Santo. É uma vida só. Eu nasci de novo. Sou discípulo de Jesus. Essa é minha identidade. Filho de Deus. Eu estou em Cristo. Esse sou eu. Em qualquer forma. Esses somos nós. Coração íntegro é amar a Deus com exclusividade. Aleluia. E olha só. Quando eu amo a Deus com amor exclusivo. Esse amor exclusivo me capacita a reagir adequadamente a todas as questões da vida. Amor por Deus é exclusivo. Amém, meus irmãos? Mas nós temos um inimigo público. Mas também nós temos um inimigo pessoal. Então nós precisamos de homens que não se envergonham do Evangelho, mas que também não são vergonhas para o Evangelho. E por isso nós precisamos vencer o nosso inimigo público, que a gente está tão focado na ideologia de gênero, no aborto. Mas nós também temos um inimigo pessoal. Seu inimigo pessoal é o seu e o meu. Por isso que Jesus falou que quem quiser me seguir, nega-se a si mesmo. Então nós temos um inimigo público, mas nós temos um inimigo pessoal. A ideologia de gênero e o aborto é o nosso inimigo em comum de toda a igreja brasileira. E o nosso inimigo público milita contra aquilo que é muito caro para nós. Mas a ideologia de gênero não é o nosso inimigo pessoal. Nosso inimigo pessoal somos nós. O meu inimigo pessoal sou eu mesmo. Por quê? Porque a ideologia de gênero não define se eu vou ser fiel ou infiel ao Senhor. A ideologia de gênero não define se eu vou ser um bom filho, marido, pai, discípulo, empregado, empregador, aluno ou professor. O que define se eu vou viver em santidade ou não é a minha responsabilidade pessoal. É um fator determinante. O diabo e seus demônios resistem. Mas ninguém é vítima deles inocentemente. Cada um é responsável por sua atitude diante de Deus. inteiridade. Então no macro nós resistimos a ideologia de gênero ao meu acordo. Mas no micro eu produzo frutos dignos da minha vocação. Nós queremos que o nosso inimigo público seja resolvido. Mas nada disso vai acontecer enquanto o meu for um problema pessoal. Quando eu me torno um problema pessoal para a sociedade. Eu desonvo a Deus o meu estilo de vida, meu linguajar, minhas finanças, de moralidade, na maneira que eu travo as pessoas, na hipotesia de um discurso que estão edificadas sobre uma sujeira que eu jogue para debaixo da boca. Então, meus irmãos, nós não podemos não se ilugir. Se opor ao aborto, se opor à ideologia de gênero, não me torna um homem aprovado por Deus. Nem nos homens. Teve uma vez que o... Em 2014, eu fui iniciar no Chile, lá em Recabos, com o Maurício Valdívio e o Adolfo. E aí eu estava voltando no avião, olhei na janelinha que eu diria dos Andes, e o meu coração enganoso começou a dizer assim para mim, olha como você é amizável por Deus. E eu comecei a ficar enxado. Aí um dia eu estava lendo uma nota do Jorge Gentiano, e ele falava assim, ser usado por Deus não é nenhuma garantia que somos aprovados por Ele. Eu falei, milhares de Deus. E isso ilude, porque Deus dá os dons e Ele não toma de volta. Não é põe casaco e tira casaco. Os dons e a vocação são irrevogáveis. Lembra de Romanos 11? E isso deixa a pessoa erudida. Por quê? Um pastor pode trair a esposa ao meio-dia, e às duas horas da tarde, ele pulou no inferno, expulsa o demônio e faz maravilhas. E por que está fluindo a unção se nós sentimos aprovados por Deus? Mas ser usado por Deus não é nenhuma garantia que somos aprovados. Lembra de 2 Timóteo 2,15? Paulo fala para Timóteo, procure-te apresentar diante de Deus aprovado. Coração ímpar. Então, o fluir para os dons não pode impedir a manutenção do meu caráter. Então, nós não podemos nos iludir. Se nós culparmos o diabo sempre, a gente vai pensar que a gente precisa de libertação e não de arrependimento. Mas, irmão, Deus, para finalizar, que eu vou terminar aqui, Deus, Ele te observa. Quando ninguém está te observando. e Ele vê quando você tem tudo para pecar e mesmo assim você diz não. Salmo 101, verso 6. Os meus olhos procuram os fiéis da terra. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã. Nós queremos guardar a Tua Palavra na nossa coração. Deus, nós estamos numeráveis, rendidos, prostrados. Trabalha conosco, Senhor, nós sabemos que somos difíceis. Mas, por favor, Deus, tenha paciência conosco. Contamos com Tua longa dignidade, com os irmãos que são pastoreados na nossa vida, com o Espírito e com Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós queremos nos reposicionar para que o Teu nome seja reconhecido e perigo. Amém.